Vai lá na cama! Vai lá na cama! Vai lá na cama! Tem um negócio preto lá no tapete. Tá pegando? Garotão. Você tá ouvindo? Vai. Vou voltar. Pera aí, vem mais uma vez. Fica filmando. Vai abrir, amor. Pô, vai ter que ser alguém, vai ter que ser alguém. Tá descendo. Já caiu na cadeira aí. Certo. Você tá bem na frente. Tá na frente? Vai! Vai! Mamãe tá doida, mamãe tá doida. Pode. Vai! Não vai! Pera aí, não vai gatinha não, você vai rasgar a sua calça. Tá bom. Não, não pegou você voltando. Não pegou? Por quê? Porque eu tava com o zoom. Pode? Vai. Você indo pra lá? Vai. Vai. Não, não rastejaste. Onde andamos? Um, dois, três e... Se esconde de novo. Se esconde do papai. Pera aí. Vai. Tchau. 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 Tchau.